das cores, no mundo dos sonhos, vale muito, tá? É. É. A tonalização é muito importante, por exemplo, amarelo pus, entendeu? É. E amarelo ouro. Então, amarelo pus está ligado à doença. E amarelo ouro, à espiritualidade. A mesma coisa é o preto. O preto macabro está ligado à morte, como o cavalo preto de Apocalipse. Mas tem o preto chique, que está ligado à chiqueza, à glamour. O amarelo pus, doença, veneno. O amarelo dourado, riqueza, espiritualidade. A mesma coisa é o azul. O azul, tipo caixão de defunto, mortalha, aquele azul sem brilho. Aquele azul misturado com branco. O azul cintilante é muito bom em espiritualidade. O azul, assim, fraquinho, está ligado à morte, à inchaço, à inflamação. Por isso que as doenças ficam azul. O lugar bate e fica azul. É. O amarelo pus é doença. O amarelo dourado, espiritualidade. Aí, é verde. O verde, em toda tonalidade, é bom. No mundo espiritual, a cor verde é muito bom. Está ligada à amizade, companheirismo. É. Aí tem o azul, também tem o lilás. O lilás está ligado ao glamour. Glamour. Lilás, lelás. É. O lilás está ligado ao glamour. Agora, o pior dos azuis é aquele azul meio embranquiçado, né, que é mortalha. Deixa eu ver mais. Branco é paz. É. Branco é paz. Amizade ou pessoas da família. É. Pureza. Deixa eu ver mais. Marrom. Aí o marrom varia de vara. Aí tem o marrom caixão, tem o marrom... É o marrom tabaco. Hoje tem o marrom tabaco. É. O marrom tabaco e sem ser tabaco. Aí o marrom tabaco está ligado à vida material. O marrom tabaco é cor de madeira. E o marrom sem ser tabaco. Está ligado à morte. É. Vamos perguntar outra cor. Marrom, já falei. Azul, já falei. Vai perguntando? Hã? Era azul meio desbotado, pastor. Então, pronto. Inflamação, depressão ou doença. É. O azul, o cachorro azul desbotado é um demônio de... É um demônio de... Esse cachorro aí se escondendo. Se esconder, o anjo não precisa se esconder. Então, não é anjo, não. É. É um demônio de depressão na família, tá? Porque está no criado mudo do seu pai. Laranja. Laranja alaranjada. Aí tem a laranja vívida e tem a laranja... Como eu falei. Aquele amarelo meio pus. O marrom tabaco é aquele marrom cor de madeira. A madeira de sangue, como fosse cedro mogno. Aí quando você vai comprar, o cara diz. Você quer marrom com tabaco ou sem tabaco? Com tabaco. E também o nome tabaco está ligado ao fumo. Marrom tabaco. É cor de fumo. Cor de madeira. Porque aquele charuto é tabaco. Tá? Opa! Aprenda o tabaco no original. E é... O criado mudo está ligado à intimidade. E o criado mudo também pode ser uma pessoa. É. O criado mudo pode ser uma pessoa de extrema confiança. E o criado mudo pode ser a intimidade da vida do casal. É. É. Vamos lá? Lilás está ligado à espiritualidade. Né? Aí tem um lilás brilhoso, né? E tem toda a cor, seja ela qual for, desbotada. Aí não presta. Inclusive, eu já estive orando pela irmã. Vou até lembrar ela que Deus mandou ela queimar todas as camisas do marido dela. Porque são desbotadas. O espírito dele não se dá com roupa desbotada. A roupa desbotada no mundo espiritual está ligado à fraqueza. É. Às vezes, uma roupa desbotada está ligada a uma situação boa, antiga. Como aquela roupa que você tem desbotada, que você usa constantemente. A Alcione tem uma brusinha que é vista há 12 anos. Eu amo essa brusinha dela. Ela está toda desbotadazinha, mas a gente gosta dela. Eu tenho uma camisa que está toda desbotada, rasgada, mas eu gosto de usar ela. Eu me sinto bem dentro dela. Mas o desbotado no mundo espiritual é fraco, fraqueza, é ruim. Pessoas ou pano com qualquer coisa desbotada pendem para o mal. Amarelo desbotado, azul desbotado, marrom desbotado, branco desbotado. O que significa branco desbotado? O branco significa paz, santidade, pureza, amizade, família. Mas ela desbotada é o contrário. É. É o contrário. Qualquer cor desbotada. Agora, a melhor cor do mundo espiritual é o verde. É. O verde, ele... Só não é bom o verde desbotado. O verde é a cor da amizade. Sabe por que o verde é a cor da amizade? Ah! O que é isso? É... Autoridade. Ah! Porque o verde se dá com toda cor. Por isso que os caras que gravam nos Otuba, no site por aí, eles gravam com fundo verde. Porque o fundo verde se dá com toda cor. Já o amarelo não se dá. O amarelo não se dá com tal cor. O azul não se dá com tal cor. Entendeu? Sonhau! Epa! Esse gato é tão sabido. É. O verde é a cor da amizade, tá? Então, esse cachorro aí, azul, clarinho, desbotado, é um animal de depressão. É. De inflamação. É. O preto vívido pode ser glamour. O preto desbotado pode ser coisas do mal. É. Então, o tom dos sonhos, o tom da cor serve muito nos sonhos. É. O verde se relaciona com todas as cores. Azul, amarelo, branco. Mas as outras cores não se relacionam. O vermelho quase não se relaciona com ninguém. É. Bota um fundo vermelho e tenta gravar. Aí, se você botar uma camisa amarela, o vermelho não se dá com amarelo. Aí é uma briga danada. É. Mas o verde, ele se dá com todo mundo. É. Ele se dá com azul, com amarelo, com todo tipo. Cor dos arco-íris é sentimentos. Arco-íris é sentimentos. É. Animal desbotado está ligado à depressão. Todo animal desbotado. Tudo que for desbotado é ruim. É. É. A cor forte está ligada ao poder da cor. Aí você tem que somar o poder da cor. Um branco forte, um azul forte. Veja que Jesus Cristo tem uma roupa tão branca, tão branca que doía nos olhos. Branco forte, poder da santidade. Epa! É ótimo fazer live ao vivo. E a gente faz live sem ser ao vivo? É. Qualquer coisa, cor forte, multiplica a cor dela. E está na Bíblia. Por isso que a gente tem que mostrar na Bíblia. A Bíblia fala que as roupas de Cristo eram tão brancas, tão brancas, que nem um lavandeiro conseguia fazer. É, é, encandiava. Isso quer dizer que a santidade, a pureza de Cristo é forte. Cores fortes significa a cor mais forte. Vermelho forte. Amarelo forte. É. Entendeu? Significa poder. Cores fortes significam poder de. Dois pontos. Vamos dizer, amarelo. Verde forte. Amizade forte. Companheirismo forte. Porque verde é amizade. Entendeu? Branco forte. Como está na Bíblia. Que as roupas de Cristo eram tão fortes que encandiavam. Então, significa um poder de santidade muito grande. É, então, aí vai, por exemplo, alguns espíritos gostam de se apresentar de preto. Aí bota aquele preto, uma coisa horrível. A morte, inclusive, se apresenta de preto. Aí laranja forte. Você tem que somar. Laranja mais forte. Geralmente, laranja forte está ligado a coisas boas. Laranja, uma laranja tipo pus, não é boa, não. O roxo, o roxo é a cor vermelha amplificada. É. O roxo, ele é a cor do exagero. Epa! Você tem aquele roxo? Vigi! É. Isso nasceu na Bíblia, né? Porque a mulher de Abraão era roxa. Era. Era uma família chamada Ubaidas. Os Ubaidas eram homens e mulheres roxos. É. Por isso nasceu aquele negócio. Você tem aquilo roxo. O roxo está ligado a poder. O roxo é o poder em cima do poder. Geralmente humano. É. O roxo. Por isso que é muito difícil você ver um espírito se apresentar de roxo. É. É o vermelho amplificado. É o roxo. É. É como se fosse, assim, algo material, emocional, espiritual amplificado. É o roxo. O roxo é exagerado. É a cor do exagero. O roxo. É. Mas dá força também, tá? É. Mas quando ele vai para a força, aí o roxo, ele cai para a força genética. Força da matéria, da carne. Eu tenho aquilo roxo, viu? Viu? Sai do meio. É. Então, assim, o roxo de todas as cores é o mais exagerado na carne. Lembre-se que Cristo não usou roxo. Cristo usou branco. E era um branco amplificado. Era um super branco. É. Então, nós estamos falando sobre a tonalidade das cores no mundo espiritual. É. A mulher sonhou. Pastor, eu sonhei com um pitbull que era tão preto, tão preto, que parecia um cão. Pronto. O pitbull preto. É. Esse pitbull era um agiota que estava ameaçando o marido dela. Tá vendo? Era um demônio que estava usando esse agiota. O pitbull preto. Entendeu? Agora, se fosse um pitbull preto desbotado. Demônio de depressão. É. É. Entendeu? Agora, se for branco, esse pitbull pode ser da família. Se for verde, pitbull, amigo. É. É. Laranja. Laranja desbotada, doença. Um cara doente. Laranja forte. Então, está ligado. A cor laranja é boa também. Que vai para lá da espiritualidade do ouro. É. Ok? Todas as cores poderão ser boas e ruins. Depende do jeito que o sonho apresenta ela. Qualquer dúvida, volta ao vídeo e assista de novo. Anote, faça o comentário e amanhã a gente tira as dúvidas. Interessante demais, né? Hã? É. Então, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos abençoe. É. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O dourado é a melhor cor que existe. O dourado e a prata. O dourado está ligado à espiritualidade. É. Ok? E a prata também. Só que o dourado está ligado ao Espírito e a prata à alma. E o ferro, vermelho, a carne. É. Ao sangue. Olha. Olha. É. Interessante demais, né, gente? Gente, dá uma olhadinha nessas palavras que eu estou falando. Que profundidade. Não tem no Google. Pode dar Google aí. Deu Google, menina. Deu Google. Não tem no Google. Não tem, tá? É. Sobre tom ou tonalidades e cores. Tem aí um vídeo nosso sobre o significado das cores. Mas eu não tinha falado sobre tom. Tá? É. O dourado está ligado ao Espírito. A prata está ligada à alma. E o ferro, vermelho, está ligado à carne. É. Aí eu estou falando sobre tom. Aí a tonalidade pode mostrar força, poder, fraqueza. Pastor, eu estava com a camisa desbotada. Então você pode estar fraco emocionalmente. Você pode estar fraco, com depressão. É. Coisas desbotadas. Até pele desbotada representa depressão. É. Pastor, eu sonhei com minha pele desbotada. Desbotada é sem cores. É. Cores brilhosas. Minha pele brilhava. Não importa qual é a cor. Poder. Capacidade. É. Aí pode ser para o mal, pode ser para o bem. Pastor, minha pele brilhava. Não importa a cor da pele. Importa que brilhava. É. O vermelho está ligado ao ferro, ao sangue e à carne. A prata está ligada à água e à alma. E o ouro está ligado ao espírito, ao espiritual. É. Uma pessoa pálida é uma pessoa sem força. Geralmente, se for um demônio, demônio pálido, é demônio de depressão. É vampiro. Todo vampiro é pálido. É. Uma pessoa pálida é uma pessoa que está sofrendo de depressão. Ele está sem força. A palidez, no mundo espiritual, representa sem força. Fulano, você está pálido. É. E vermelho. Pastor, o fulano está vermelhão. Sim. Não importa. Vermelho ou qualquer outra cor. Sendo forte, então, a palavra poder, pau é. Pau é de pau é. É. Vem. Tá? É. Interessante demais, né? Todo vampiro é pálido. Sem sangue. Todo vampiro. Ele suga do sangue dos outros, mas ele é pálido. É. Que maravilha. Informações. Privilegiadas. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Tchau, Ju. Júlia Ju. Sonhei com o útero na lua vermelha cheia. Sonhei com o útero na lua vermelha cheia. Isso é bom, né? É o período que a mulher mais engravida é lua cheia. É. E o útero na lua cheia é boa sorte. Então, o seu útero... Aí, útero, criação, primogenitura, lua, sorte. Então, no seu útero tem muita boa sorte. Bota esse bichinho para funcionar. É. Então, é muito bom esse sonho. Útero, aí você soma. Útero. O que é o útero? É o portal da vida. É o próprio útero também. Lua, boa sorte. Lua cheia, boa sorte. Vermelha, boa sorte na carne. É. Então, a sua cria, os seus filhos, ou aquilo que você poderá fazer, criar, terão boa sorte. Tome, que sonho bom, que sonho bom. Tome, que sonho bom.